E fala aí galera que eu estou trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez eu estou trazendo mais um react E hoje eu vou reagir ao vídeo 5 minutos de Dorgas do canal Tugzera, Tugzera eu acho que é assim que fala Então bora lá reagir No final eu dou minha opinião, beleza? Deixa eu me ajeitar aqui E go Off kibe Sou 70 Ai, eu do Buta Deixa a minha camisa ser o malé O importante é rima e eu sei qual é que é Aí se liga só porque eu não estou de bobeira Eu vou te dar o butão já que você Tomou na jararaca Melhor chefe Eu não assisto, Masterchef Você fez o pior prato de hoje Alô Alô Você está mexendo com um cara de palhaça, Miguel? Aonde você está que você não chegou até agora? Até agora Até agora Tá bom aí, doido? Comedor de carro Aê, mano, olha aí, gozou? Comendo de carro. Sim, estou pronto, mano. A câmera está crescendo. Está crescendo e pronto. O cara foi zoar. Olha a viragem. Samu, seu c... Então, esse vídeo foi só uma zoeira com toda essa coisa do momento que está acontecendo aí com o YouTube, de cópias, de que todos nós somos uns cocielinhos. Eu sou um moreninho. Eu sou uma linda, conselho é o Deus, olha o com a camisa do River aqui imitando o Cielo, não é mesmo? Mas eu queria deixar uma mensagem muito clara pra você, hater, que fique enchendo o meu saco falando que eu copio todo mundo. Vou mostrar pra vocês um pouco da arte milenar. Ah, eu já vi o canal desse cara. Muda, da Austrália, do nosso professor, Bruce Willis, sobre a arte do Kung Fu. Eu acho que é ele, né? O dono do canal de Camila Neve. Nossa. Nossa. Nilce. Nilce. Nós estamos muito longe. Nilce. Nós estamos muito longe. Nilce. Eu não vou correr. Me dá aqui, Nilce. Nós estamos a seis quadras de lá. Essas mulheres que não tem noção da prioridade nas coisas da vida, tá? Nós, homens que catamos Pokémon, temos que fazer isso, por quê? É um Dratini, velho. É um Dratini. É um Dratini. É um Dragoné. Tá valendo, Nilce. Nossa. É o Mercúrio, Lula. Vai descer. Eu entendi a referência. Onde você passou a noite? Na zona. Onde você passou a noite? Na zona. Você estava animado lá? Como estava a noite? Estava uma boa. Agora, diga o meu nome. Você está de verdade. Foi só miau, miau. Miau. Acabou? Acabou. Bom, galera, esse aqui foi a reação do vídeo do canal Thugzera. Acho que é assim que fala. 5 minutos de Dorgas. Gostei bastante da edição e dos vídeos que você pegou para colocar no vídeo. Ficou bem da hora. Só que a melhor parte que eu achei foi a do cara do canal Maneirando. Em que ele fala dos corcelinhos, né? Teve gente que já comentou que eu copiava do meu canal, que eu era uma cópia. E, cara, eu sou um moreninho. Moreninho é mito, é deus. Bom, galera, esse aqui foi a reação do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe aí seu like. Se esse canal não for inscrito, eu vou deixar meu like aqui. Porque eu curti bastante o vídeo de Dorgas, tá? Provavelmente vou fazer mais reactions do canal dele também. Até a próxima, galera. Não esquece de seguir as redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. E também na descrição. E até a próxima, galera. Tchau.